As crianças hoje, de cada 100, nós temos aí quase que 30% de autistas, em vários graus. O que é que está acontecendo, Mostra ou Mostra? O diabo está visitando o ventre das desprotegidas, daqueles que não têm a graça, a habilidade, a instrumentalidade para saber lidar no mundo espiritual. E ele só procura os vulneráveis. Os desassistidos. Olá, eu sou o pastor Wosto Almeida. Estou aqui para me retratar de uma fala enquanto eu ministrava ali nos 90 anos das Assembleias de Deus, em Tucuruí. E eu quero aqui me retratar com os autistas, com pais de crianças autistas. Durante a minha pré-eleção, fui muito infeliz quando fiz uma colocação. E esse não é o meu caráter, não é o meu perfil. Jamais, jamais, no meu coração passa coisa dessa natureza. Mas, naquele calor da mensagem, terminei dizendo algo que não podia dizer, não devia falar. E eu quero aqui me retratar com todos vocês, diante de todos, pedir perdão por aquela infeliz colocação enquanto eu ministrava. Então, eu quero pedir perdão aos autistas.